Você já sabe que a Rede Novo Tempo de Comunicação só existe porque temos os anjos da esperança, que são os nossos doadores. Sem vocês, nós não teríamos condições de falar sobre esperança 24 horas por dia, sem intervalos comerciais. Também não seria possível enviar mil estudos bíblicos diariamente, de graça, para a casa de milhões de pessoas. Nós sabemos que o momento agora é de medo e tensão. E mesmo diante deste cenário, a Novo Tempo entra nos lares para levar esperança de um mundo melhor. E é por isso que precisamos das suas doações. Elas não podem parar. E sabe o melhor? As suas doações podem ser realizadas sem você precisar sair de casa. Você pode doar por transferência bancária, cartão de crédito, aplicativos de banco, PicPay ou PayPal. E se você tiver dificuldade com alguma dessas formas de doações, ligue para Novo Tempo e nós vamos te orientar. Se for preciso, podemos enviar alguém até a sua casa, para que você consiga concluir sua doação para que a Novo Tempo não pare esta missão, que é sua também. Se você desejar saber os dados bancários da Novo Tempo, entre em contato pelo telefone 012-2127-3030 Ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12-981-766-6630 Você também pode mandar um e-mail para anjosdaesperanca.com Ao você pedir esses dados diretamente ao atendimento dos Anjos da Esperança, você terá a segurança de que a informação que recebeu está correta. A nossa equipe de atendimento está disponível para te atender. Nossos horários são das 7h30 às 10h30 da noite de segunda a quinta e das 7h30 às 2h da tarde na sexta-feira. Contamos com você, para que a Novo Tempo continue levando esperança a todos os lugares. Porque nós sabemos que esta mensagem é muito maior do que qualquer crise. Mas para isso, nós dependemos de você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho